Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos, um bom dia para vocês aí do dia 24 de março de 2023. Olha aí, aniversário de Cabraúva. Melhor minha cidadezinha. Então, hoje é uma data para lá de especial. Não é por causa de aniversário de Cabraúva não, mas lançou oficialmente Resident Evil 4 Remake. Um game que todos nós estávamos esperando demais da conta e que agora é uma realidade. Galera, nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês os itens da edição Deluxe para que vocês possam ver em detalhes e se vale ou não vale a pena investir nisso. Até porque, cara, daqui a alguns meses esses itens vão ficar muito baratos e caso você não saiba ainda, já dá para comprar separadamente cada um desses itens e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Antes de mostrar os itens em si, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, olha só. Nós temos o acessório do Leon, um óculos de sol esporte para ele utilizar. R$5,50. Nós temos a arma especial Chacoalha Crânio por R$10,90. Depois, nós temos outra arma especial por nome Sentinel-9 por R$10,90 também. Nós temos o mapa do tesouro, uma expansão do mapa do tesouro, que se a gente dar uma olhada aqui, existem tesouros que não aparecem no mapa do jogo. Com este mapa aqui em questão, tudo vai aparecer. R$18,90. Nós temos algo que os saudosistas com certeza vão gostar. R$13,50 você leva a trilha sonora original do jogo lá de 2005, né? 2005 original. Para poder estar jogando no remake. Vocês podem ver aqui, ó. Está vendo? Os detalhes. Sons originais e músicas originais podem ser alterados e tal. Beleza. Aqui nós temos o traje do Leon Herói por R$13,50. Esse pacote, eu falo pacote porque ele vem também com filtro para que você possa utilizar no jogo inteiro. Depois nós temos, claro, por R$13,50 também, o vilão, tá? Também vem com filtro. A gente vai dar uma olhada. Aqui nós temos o Leon e a Ashley Casual, R$18,90. E por fim, o Leon e a Ashley Romântico, também por R$18,90. Se você for comprar o pacote todo, está por R$97,50. Já aviso vocês, tá? Que isso aqui cai demais, mano. O que você mais vê, pelo menos na PSN, né? Quando entra qualquer promoção que seja de inverno, de verão, de qualquer carnaval, de qualquer coisa. Você vê esses itens extra de Resident Evil 2, principalmente remake lá, vendendo por R$20,00, R$30,00, tá ligado? Hoje é R$97,50 no lançamento do jogo. Tá, Calil, mas como é que funciona isso aí? Seguinte, entrando no game, você vem aqui na opção bônus. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são os modelos novos, tá? Quem joga já esses remakes há um tempo sabe que a Capcom coloca modelos pra você olhar, tirar vários screens, fazer thumbnail. A thumbnail desse vídeo é um caso desse e tal. E aqui não é diferente. Como você coloca visuais novos, adquirindo eles aqui, eles também estão disponíveis em modelos. Então a primeira coisa é isso, ó. Aqui nós temos o modelo do Leon Casual, saca só. É o Leon bem de boinha, com uma calça jeans colada, um tenão. Vou colocar bem próximo pra que vocês possam ver. Ó, o tênis. Olha aí. Leon Casual. É uma skin pra você poder usar, ó, o relogião e tal. É uma skin pra você poder usar o game todo, tá? Olha aí. USA em 1995. Tá aí. Leon Casual pra vocês. Depois nós temos o Leon, que é o romântico, né? A versão Leon romântico. O Leon shakesperiano. Tá aí. Vamos dar um zoom aqui pra que vocês possam ver em detalhes. Ó, o sapatão. Olha aí. Sapato chique, uma botinha, né? Ó, mexe aqui, cara. É babado que fala? Ó, que louco. E o cabelão. Tá aí. Leon herói. Tá bem legal. Ao meu ver, tá bem legal isso aqui. Olha lá. Brabo, né? Depois nós temos o... O Leon herói. Cara, que louco. Essa aqui, na minha opinião, é a mais braba, mano. Leon herói de conto de fada, mano. Cara, que animal que ficou isso aqui. E essa pose, mano, ficou muito legal isso. Com certeza a gente vai jogar outras runs com esses trajes. Colocar mais próximo. Pra vocês darem uma olhada. Olha aí. A cara de herói. Cara, tá muito legal. Tá muito legal. Essa pose. A sombreira, mano. Eu que gosto de roupinha, né? Esses lances, eu fico doido, cara. Legal, legal pra caramba. E claro, se temos o herói, nós temos também o vilão, né? Leon vilão. Saindo diretamente de Devil May Cry. Olha aí. Inclusive, a gente tem uma faca aqui, icônica, na mão dele. Vocês estão ligado qual é? Cara, olha isso, mano. Se falar que isso aqui é de um Devil May Cry 6, 7, todo mundo vai acreditar. Olha que louco. Bem legal, né? Bem legal, mano. Leon vilanesco. O olho vermelho. Nossa, tá muito legal isso aqui. Aí nós temos a Ashley romântica. Cara, que lindinha que ela ficou aqui, mano. Tá muito lindinha. A botinha. Cadê? Cadê a botinha? Ali a botinha. Olha aí. Tá muito legal, né? Olha lá. Deixa eu tirar uma fotinha. Tá bem legal. E aí depois nós temos a Ashley casual, mano. Olha aí, cara. Parece a Punk. A levada da breca. Ó. Imagina se o presidente vê você desse jeito, menino. Que da hora. Totalmente descolada, né, mano? Muito legal isso, né? Tá aí. Depois nós temos aqui as armas. Olha aí. A Sentinel-9. Depois a gente vai ver ela em detalhe. E a Chacoalha Crânio, mano. Essa daqui tá da hora. Olha isso, mano. Lembrando que todos dá pra você adquirir separadamente, como vocês viram agora há pouco, né? Tá. Beleza. Essa é a primeira coisa, tá? Depois... Vamos lá. Colocar aqui, ó. História principal. Aqui em Extras. É o local onde você vai trocar essas roupas. Tá? Então, quando você colocar na opção Extra roupas do Leon, você pode escolher qualquer um desses daqui que o personagem vai ser substituído por essas skins. A mesma coisa, os acessórios. Tá aqui o óculos. Tá vendo aí? As roupas da Ashley. As duas que eu mostrei agora há pouco. Os filtros. Olha aí. O normal. O filtro do herói. E o filtro do vilão. Olha só. Legal, né? E as músicas é aqui, pessoal. Olha aí. Músicas, sons originais. Se você deixar desligado, obviamente vai tocar a trilha sonora normal do game atual. Se você colocar ligado, né? Ele vai colocar os sons e as músicas do game original. Né? Óbvio. Então, beleza. Vamos colocar aqui o continuar. E aí a gente vê onde dá pra trocar. Como dá pra trocar. Se... Ah, tá. O mapa do tesouro, né? Ele já traz aqui. Já expande as coisas. Tá vendo? O mapa do tesouro. Ele já vai abrir isso aqui pra vocês, ó. Pra quem quiser ter uma força aí. Encontrar tudo que existe. Esse mapa vai te auxiliar. Então, vocês estão vendo como é que funciona aí. A arma, ela não tá aqui. Nós precisamos, provavelmente... Do mercador. Vamos lá. Ele tá ali embaixo, ó. Arranjei mais mercadoria estranha. Ó. Beleza. Então, agora, se a gente entrar em dispensa... Ah, olha aí. As duas estão aqui, ó. A chacoalha crânio. Vamos colocar ela ali. E a sentinel nine. Beleza. Já mandamos ela pra lá. E... Cadê, cadê, cadê? Ó. Os extras já estão aqui, pessoal. Só que eu não consigo. A gente não consegue mudar. A gente só consegue, ó. Ativar os filtros. Então, vamos ver o filtro de herói primeiro. Caraca. Ah, olha lá, mano. Vocês estão vendo? É como se estivesse passando um filme antigo. Notem que tem umas linhas, assim, ó. Que vão aparecendo, ó. Nossa, mano. Jogar o game inteiro assim vai ser brabo, hein? Vai dar uma desgastada no olho, velho. Mas, bom. Esse é o filtro herói. E agora, vamos dar uma olhada no filtro vilão. Nossa. Isso é pior ainda, cara. Caramba, olha isso. É pior ainda, porque as coisas ficam fazendo assim, ó. Olha a parede. Vamos ver se tem alguma coisa mais próxima. Ah, dá pra vocês verem aí, né? Olha a madeira. Olha a madeira. Olha essa madeira aqui, ó. Essa madeira aqui, ó. Fica fazendo assim, ó. Caraca. O filtro vilão. Tá. Vamos desligar o filtro. Acessório. Dá pra gente colocar o óculos no linho, ó. Ô, louco. Que isso. Chavosíssimo. Se a gente colocar no modo foto aqui, ó. Dá pra ver mais de perto, ó. Pensa no homem chique. Tá aí. Vou tirar também. E aí, não dá pra trocar a roupa. Tá vendo ali embaixo, ó. Essa opção só pode ser alterada no menu principal. Entendeu, entendeu, entendeu. Então, eu vou trocar pra que vocês possam ver, tá? Ó, saca só. Aqui, o primeiro que eu quero ver é o Leon Herói, mano. Olha que louco. Que legal, né? Tá aí, ó. Esse é o traje do Leon Herói. Eu achei bem legal, na moral. Olhando aqui pelas costas. Tá. Vamos pro próximo. Ó, esse é o Leon vilão, mano. Olha isso. Que cabreiro. Galera, desculpem eu estar fazendo corte, assim, sem edição, nada. Eu só liguei a câmera e tô gravando pra vocês. Agora é 1h15 da manhã, mano. Eu tô gravando... Amanhã eu vou... Hoje, né? Vou viajar bem cedo. Não dá tempo de editar, nada não. Se perdoem. Eu queria trazer o conteúdo, tá? Então, olha isso. Olha o Leon vilão. Direto de Devil May Cry. Bizarro, né? Eu não sei, mano. Vocês jogariam com essa skin aqui? Ó. Essas penuge. É bacana. É bacana. É bacana. Só a Capcom mesmo, né, mano? Só a Capcom. Aqui, vocês podem ver um pouco do Leon e da Ashley casual, mano. Olha aí. Que bonitinha, cara. Ela fica bonitinha de qualquer jeito, né? Só o Leon malaco fedido. Olha aí. A sua calça jeans agarrada, seu tênis. Olha aí. E aí? Você jogaria assim? Comenta aí. Mas antes de comentar, se você puder, deixa o like também, tá? Ajuda muito o trabalho que eu faço aqui. Dá uma força violenta se é a sua primeira vez aqui. Avalie a possibilidade de se inscrever também. Isso ajuda bastante. Por fim, claro, o Leon e a Ashley românticos. Cara, ela ficou muito linda com essa roupa. E olha o cabelão do Leon. Que isso, cara? Brabo demais, né? Brabo, brabo, brabo demais. Achei legal. Essa calça dele. Tá. Vamos ao que interessa. Eu vou ter que resgatar de novo. Porque como eu não salvei, né? Vamos pegar aqui de novo você e você. Vamos dar uma olhada nessas crianças mais de perto, né? Então, a nossa Sentinel-9. Olha aí, pessoal. Ela começa com poder 1.10. E com certeza vai aumentar pra caramba isso aqui. Ela tem uma precisão de 4. Isso é legal. 19 capacidade de munição inicial. É compatível com mira laser. Bonita, né? Achei bem bonita. Cadê? Mas essa aqui é o show da vez, mano. Poder 5.40 de início. Ah, eu vou ter que testar isso aqui, mano. Vamos testar rapidinho? Vamos ver qual é que é? Deixa eu pegar aqui a... Equipar elas, colocar elas num lugar de acordo. Vem pra cá você. E você vem pra cá. Ela usa... Mano, olha aí. Que da hora, né? E você? Tá. Eu vou colocar a mira laser em você. Cadê? Cadê? Tá aqui. Beleza. Vamos dar uma brincada? Vamos ver se estraga mesmo. Estraga com a minha cabeça. Que animal, velho. Vamos lá, Nuno. Tá com a arma. O ruim que toda vez que a gente vem aqui a lá, mano. Tem que equipar de novo. Fiz questão de salvar agora, que se a gente morrer, dá pra voltar. Vamos lá. O que é isso? Shhh. Fala baixo. Oh, não. Tocou a arma errada. Pera aí. O que é isso? Vem cá Ashley Já foi? A arma é legal Você aqui Gastou muito rápido Bom, só tinha dois Gastou muito rápido Só tinha dois Faz total sentido E essa Ashley Não incomoda vocês não? Dá um retorno bem legal Aqui no DualSense É, cara É uma arma bacana Mas aí fica, né A gosto do freguês Vocês acham que vale a pena Gastar 97 reais 100 reais, né Nesse item agora Eu acho Eu, Cali, eu acho que não O que talvez vale a pena pra vocês Pô, ah, eu gosto muito de armas novas Então você talvez, né Com valorzinho mais de 10, 15, 18 reais Ali compra arma e tal Agora se for o que você quer buscar rápido Mas fora isso, cara Os trajes em si É, a música também Eu acho que vale a pena Pros mais nostálgicos, né Mas fora isso Eu acho que 97 reais Não vale Não vale, tá Como eu falei Quer comprar separado Beleza Mas os 97 reais Eu acho que tá bem salgado Vale a pena esperar também Né Alguma promoção Caso não seja Isso não é urgência Saca? Não é nada Não é nenhum item assim Absurdo Pô, mano Não posso ficar sem Nada disso, tá ligado Mas Se você gosta Tá aí Os valores estão aí Agora você já sabe Como funciona Quais os atributos Da arma eu passei rapidinho Mas você pode voltar o vídeo E pausar ali Que você vê certinho Não é nada mais Que isso que você viu aqui Tá bom Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo no coração de vocês Desculpa ter feito ele rapidinho, tá É que realmente eu tô na correria, tá bom Amanhã, sábado Sábado à noite Se Deus quiser Tô de volta aqui em Curitiba A gente continua Os trabalhos Tchau, tchau Gente, valeu Até mais Tchau, tchau